oi oi gente seja bem vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje está bem romântico por aqui tá bom é uma opção para você fazer nas atos especiais tá bom eu resolvi fazer uma cabana romântica em casa isso mesmo resolvi fazer uma cabana romântica em casa vou mostrar mais ou menos para vocês como que eu tô fazendo o que que eu tô usando para você usar na casa de vocês também tá bom então vamos lá começar o vídeo de hoje hoje é 29 de setembro tá então hoje faz exatamente cinco anos e seis meses de relacionamento me do bruno então eu resolvi fazer uma coisa bem legal bem especial hoje tá querendo fazer alguma coisa diferente para a gente mudar um pouquinho de uma rotina então tava procurando ideias e dicas eu vi na verdade eu vi um lugar em goleana tipo de cabana só que não tem mais e falei assim cara eu vou tentar fazer uma cabana em casa então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje eu já comprei o tecido vou mostrar pra vocês então vou fazer aqui no corredor já que tem a grama e ontem a gente já passou um barbante aqui para ver se dar certo se o barbante aguentar o tecido sabe porque se o barbante não aguentasse o tecido ia ter que comprar o arano tá bom eu vou mostrar exatamente como é que tá e como a gente vai montando gente esse é o barbante tradicional que eu já tinha aqui em casa tá e aqui é o corredor aqui de casa que a gente colocou grama e o muro já tem aqueles ferrinho ali ó o bruno achou outro ferro bem ali tá tá vendo aqui ó então tem esse ferro aqui ó então foi fácil encaixar e aqui a ideia era tirar isso aqui para ver se a gente achava um parafuso para encaixar só que o bruno colocou ali assim tá folgado porque ele vai terminar de pendurar hoje só era para a gente fazer um teste a gente fez duplo tá então vai amarrar ali e segurou tudo certo o tecido tá bom então vai ser basicamente aqui que a gente vai fazer a nossa cabana hoje o tecido que eu comprei é esse aqui ó não é desse tecido é filó filózinho ele parece um tule sabe mas é filó ou filózinho uma coisa assim chega no material de um lugar que vende tecido que ele vai te informar ela já tem sete metros de largura tá e eu comprei seis metros de comprimento gente no vídeo eu vi uma moça fazendo no vídeo da moça ela na cidade dela eram três reais quatro reais o metro desse filó filózinho e aqui caldas foi 750 mas enfim né não caldas mesmo dá para usar como base não que a parte turística que às vezes acaba fazendo com os produtos seja um pouco um carinho e saiu 45 reais você e 6 metros tá bom então eu até fiz o teste aqui eu acredito que vai dar super certo então a gente vai usar esse tecido que aqui o filózinho e acorda ali que é o barbando e não sabe por isso o ar a cura puelar o escorreiro de selva no ar foi no pego o ar e não a fós não mora é bom que este não o ar quem falou Tchau Finalizamos, dei um leve sufoco Mas deu certo, a gente conseguiu Encaixar um fechizinho ali, tá vendo? E eu soltei mais a metragem Pra ficar engongadinho E ficou assim, ó Por enquanto só tá o O colchão Mas a gente coloca os trens ali embaixo, sabe? E é isso, a metragem aqui é 3 metros Então a gente não poderia fazer muita coisa Que fosse que ficou aqui, ó, da largura, tá? Agora aqui embaixo deu super certo os 6 metros, tá bom? Seu colchão foi que nem o meu É basicamente isso, só que ele é bem transparente mesmo, gente Completamente sem transparente É só pra dar uma leve cara de cabanazinha Tá vendo? Por enquanto tá assim Eu acabei de trazer o edredom Vou colocar a parte branca aqui, ó Por cima, pegar os travesseiros E a luz de LED Já tá começando a escurecer Mas de noite vai ficar bonitinho Com a luz de LED Quero ver se eu consigo encaixar a luz de LED aqui na frente E ser o fundo branco do edredom O Bruno acabou de puxar aqui a extensão Pra gente colocar It just gives them right I wanna stay wide open Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh I wanna stay wide open Can't stand to hear more today I'm gonna lock my door and stay Inside and wait until I'm safe again I have nothing more to put on I'm defeated and withdrawn Just trying to understand where it went wrong Gente, cabana finalizada É simples Mas ficou muito lindo Muito lindo mesmo Vou mostrar agora pra vocês Olha Perfeito Essa é minha luzinha de LED, tá? Eu comprei ela na Shopping Tem bastante tempo, gente E eu amo Porque toda vez que eu faço alguma coisa de decoração Eu uso ela Então, luzinha quente Que dá um ar de aconchegante, né? Então a sobra ficou aqui Então a gente colocou só aqui na frente da cabana E ali ao lado, tá vendo? E a ideia é Os lençol branco, sabe? Pra combinar com o negócio Fica tipo uma coisa só Eu já coloquei até os dois travesseiros ali E ficou assim, ó Ó Ó Ó Ai, que lindo Aí agora é fazer uma pipoca, né? Fazer uma coisinha E trazer o notebook pra gente assistir o filminho Ó, o Bruno vai desligar Ó Luzes, todas as luzes desligadas Tá vendo? Olha que lindo Ali é a claridade que vem lá de fora Mas a gente vai Apagar tudo aqui em casa Ai, gente Que susto Tudo apagado Olha como fica lindo Ai, eu amei Simplesmente amei Eu separei umas uvas Cortei uma mação Uma mação Que é uma manga E agora a gente vai fazer uma pipoquinha Olha a vista aqui da janela Ai, querido Eu lembrei que eu tinha esse amendoim Então eu já vou colocar aqui na travessa, tá? E eu já acendi o fogo pra gente fazer a nossa pipoca E amanhecemos aqui fora Gente, façam na casa de vocês Porque aqui eu simplesmente amei É ótimo pra mudar a rotina Pra fazer datas românticas e comemorativas, tá bom? E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau Tchau